TJ Ludo, Winnie! TJ Ludo, Winnie! Ô malão, malão, que vida é a tua? Ô malão, malão, que vida é a tua? Comer e beber, tirintintim, passear na rua Comer e beber, tirintintim, passear na rua Ô malão, malão, quem te deu as leias Ô malão, malão, quem te deu as leias Foi um cachirinho, tirintintim, tem as pernas férias Foi um cachirinho, tirintintim, tinha as pernas férias Ô malão, malão, quem te deu as botas Ô malão, malão, quem te deu as botas Foi um cachirinho, tirintintim, tem as pernas tortas Foi um cachirinho tirin-tim-tim, tem as pernas focas O Malão Malão, o Malão Malão O Malão Malão, o Malão, o Malão O Malão Malão, o Malão Malão, o Malão Malão Que vida é a tua O Malão Malão, o Malão Malão Que vive a tua, o malão, malão Que vive a tua, comer e beber O tirim-tim-tim, passear na rua Comer e beber o tirim-tim-tim Passear na rua O malão, malão Quem te deu as meias O malão, malão Quem te deu as meias Foi um cachirinho Tirim-tim-tim, tem as pernas Féias Foi um cachirinho Tirim-tim-tim, tinha as pernas O malão, malão Quem te deu as botas O malão, malão Quem te deu as botas Foi um cachirinho Tirim-tim-tim, tem as pernas Tortas Foi um cachirinho Tirim-tim-tim, tem as pernas Tortas O malão, malão 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 O mal é o malão Que vive a rua O mal é o malão Que vive a rua Comer e beber O tirim-tim-tim Passear na rua O mal é o malão Obrigado.